Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e hoje eu estou com uma calça estampada, uma blusa branca, sol negra, com cabelos cacheados. E para começar a aula, a gente vai misturar um pouquinho de arte com ciência. Duas que combinam super. Convido vocês agora a ler comigo esse poema, vamos lá? A menina vira mulher, a madeira carvão, o metal vira ferrugem, o trigo pão, o sal vira tempero, o sorriso alegria, o açúcar vira melado, a noite, a dia, o homem transforma a matéria, a matéria é o homem, o homem transforma o conhecimento e o conhecimento o homem. Então, gostaram do poema? Ele é sobre a nossa aula, que será intitulada sobre Na natureza nada se cria, tudo se transforma, como já dizia o químico Lavoisier. Vamos lá? Acompanhem comigo o próximo slide. Hoje falaremos sobre transformações na matéria. As transformações na matéria nada mais são do que as modificações que pode sofrer com ou sem mudança de sua composição. Temos aí a transformação do tipo física, quando as mudanças são apenas relacionadas ao seu estado ou ainda à agregação do material, e teremos a transformação química, mudança na composição química dos materiais, formando novas substâncias, que não existem antes. Agora volta comigo. Então, vocês entenderam que a matéria pode ser transformada através de uma transformação física ou química. Para a gente simplificar, a transformação física não vai haver alteração dos componentes. E a alteração química, sim, vai haver alteração. Eu vou trazer primeiro um exemplo de transformação física e depois a química. Olhem novamente os slides. Quando a gente pensa na matéria, a gente sabe que temos diferentes o quê? Estados físicos. Então, sejam eles sólido, líquido ou gasoso. Pensando na água, como exemplo, se a gente deixa uma água já solidificada, sob a forma de gelo, em uma temperatura ambiente, essa água vai acontecer o quê? Ela vai sair do seu estado sólido para o seu estado líquido. Porém, mudou a composição química? Ela deixou de ser água? Não, professor. Ela mudou apenas o seu estado físico, ou seja, a agregação das moléculas foi modificada devido a fatores como temperatura e pressão. Exatamente. Então, aí nós temos uma transformação física quando a molécula não foi modificada, nem a substância. Agora vamos ver o exemplo de uma transformação química. São ações que resultam na formação de novas substâncias. As variações de cheiro, de cor, a densidade e temperatura podem ser evidências de transformações químicas. Por isso que eu estou aí com esse bolo na mão, né? Se a gente bate lá aquele bolo e quando vai no forno, vocês conseguem perceber que as substâncias que foram para o bolo na hora do preparo, elas são modificadas após o calor, concordam? A gente vai chamar também as transformações químicas de reações químicas, ok? Então, aí nós temos uma foto de como esse bolo fica depois da gente fazer todo o processo com diferentes substâncias. Então, como nós vimos, na transformação química, a mudança do seu estado físico original daquela substância, ela vai ser transformada em outra substância. E como será que nós detectamos essa transformação ocorrendo? Ah, professora, no caso do bolo, a gente conseguiu perceber até pelo cheiro, né? A gente conseguiu sentir aquele cheirinho de bolo e quando a gente foi olhar lá no forno, a gente viu essa mudança, essa transformação química acontecendo. E pode se dar de diferentes formas. E o legal é que as transformações químicas, elas ocorrem no nosso dia a dia, sem a gente se dar conta. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de como isso pode acontecer, essa transformação, e alguns exemplos do dia a dia mesmo. Acompanhem comigo novamente o slide. Bom, então aqui são as características que nós identificaremos a transformação. Mudança de cheiro, foi o nosso exemplo do bolo. Nós temos aí a formação de chama. Hum, então também é um exemplo de uma transformação química, né? A mudança de cor, a formação de um sólido e a liberação de um gás. Como vocês estão percebendo aí, está saindo, né? Após uma queima, está saindo o quê? A liberação de um gás de um automóvel, não é mesmo? Então, vamos começar aqui a falar da transformação química por ação do calor. Essa transformação química que vai ocorrer exatamente pela ação do calor, a gente vai chamar de termólise. Existem muitas substâncias que se transformam em outras justamente pelo calor. Então, esse calor, ele vai ser, assim, o ponto-chave para que haja essa transformação. Então, nós temos aí o exemplo do bolo, né? E nós temos um outro exemplo aí, que é o enxofre com o ferro após aquecimento. Vocês estão vendo que se formou uma mistura homogênea ali, né? E também uma transformação chamada de quê? Sulfeto de ferro. O outro exemplo é a apuração da luz. Então, nós temos transformações químicas que ocorrem por ação da luz chamadas de fotólise. Um exemplo claro, a gente tem aí a fotossíntese. A luz, ela é um agente que vai ser responsável por várias transformações químicas. Que transformações químicas são essas aí na fotossíntese? Eu tenho aí a luz solar, né? Que vai ser captada pela folha das plantas, né? Essa luz solar, ela vai ser necessária para realizar esse processo que, juntamente com o gás carbônico da atmosfera e com a água que vem lá das raízes, a planta vai produzir o seu próprio alimento. Concordam? Que vai ser a glicose. E também, professora, eu sei que a gente vai liberar o quê? O que a planta libera também na fotossíntese? O gás oxigênio. Então, vocês conseguem ver toda uma transformação química, né? Da luz solar, do gás carbônico e da água em quê? Em alimento, que vai ser a glicose e mais a liberação do gás oxigênio. Ok? Um outro exemplo é também a transformação química por ação da corrente elétrica. A gente vai chamar esse processo de eletrólise, tá bom? Algumas substâncias, elas necessitam da energia elétrica para sofrer essa transformação química. Quando a gente tem a energia elétrica, a gente vai ter o lado positivo e o lado negativo, tá bom? Então, nesse processo, vários materiais de grande importância, eles vão ser justamente produzidos e purificados. Então, por exemplo, ele pode ser usado para separar metais que não existem soltos na natureza e servem como matéria-prima para a fabricação de medicamentos, alimentos, produtos textos, entre outros, tá bom? O outro exemplo... Ah, eu trouxe aqui a soda cáustica. A soda cáustica vai ser preparada exatamente, purificada, por esse processo de eletrólise, tá bom? Agora vamos ver mais um exemplo de transformação química por alguns agentes. Vamos lá? Então, nós temos aí por ação mecânica. Essa daí, gente, é bem antiga, né? Porque se a gente pensa na transformação química por ação mecânica, ela vai acontecer quando há um atrito ou o choque entre as substâncias. Vamos pensar aí, né, nos povos primitivos. Imaginem a invenção do fogo. Ela se deu exatamente por uma transformação química gerada por um atrito, não é mesmo? Vocês lembram daquelas imagens, né? Da fricção na rocha com aquele graveto? Então, olha só esse conhecimento, né, que foi trazido, que a gente usa. Que assim, imagina a invenção do fogo, né? O surgimento do fogo, como isso não facilitou, né? E o que isso permitiu na vida desses homens primitivos, né? Pra caça, pra espantar predador. Então, foi uma grande invenção, uma grande descoberta, melhor dizendo, e que trouxe muitas vantagens, não é mesmo? Vamos ver outra transformação química. Temos aí as transformações químicas por ação espontânea. Por quê, gente? Na natureza, ocorrem diversas reações químicas, que muitas são reações de substâncias, principalmente com componentes do ar. Especialmente o gás oxigênio. Então, nós temos aí um exemplo clássico. Todo mundo já viu esse exemplo acontecer dentro da sua casa, não viu? O prego, né? E muitas das vezes a gente tem que pegar esse objeto e deixar o quê? Dentro de um pote, dentro... Pra proteger, principalmente, da ação do oxigênio com a água. Por quê, professora? Olha aí a imagem. A reação, a transformação química ou reação química do prego, juntamente com água, até mesmo vapor de água, chuva, enfim. Mas o gás oxigênio presente na atmosfera, ele vai gerar o quê? A oxidação. Essa oxidação a gente vai ser conhecida como ferrugem, não é mesmo? Então, a gente tem aí diversos exemplos que acontecem no nosso dia a dia que acontece a transformação química. Agora, é a hora da gente ler uma transformação química ou uma reação química. A gente vai ter aí o seu estado inicial, todos os reagentes, e a gente vai ter também a mudança acontecendo por algum motivo pra gerar o seu produto final. Ou seja, a gente vai ter os reagentes mais o produto, concordam? O reagente vai ser sempre o que vai utilizar no início, ou seja, aquele que vai ser transformado, né? E o produto é o que foi transformado. Nada mais isso. Um exemplo clássico, a combustão do etanol. Os carros que se movimentam com o álcool. Você tem o álcool mais o oxigênio, ou seja, eles são os reagentes, vão formar o quê? O gás carbônico mais a água. Então, exatamente essa reação química, a gente está lendo a reação química. Toda reação química, ela pode ser lida através dessa equação, ok? Agora é a hora mais divertida da aula. A hora da prática. A gente vai ver algumas transformações químicas acontecendo na nossa aula. Para isso, você vai precisar de bicarbonato de sódio, que pode ser encontrado na farmácia ou em lojas de produtos naturais, vinagre, água, palha de aço, maçã, limão e balão de aniversário. Fiquem tranquilos, porque se não tiverem alguns dos materiais necessários agora, vocês podem conseguir depois e fazer a experiência quando for necessário, quando você achar que dá, ok? Mas o importante é você dar uma de químico aí na sua casa. Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe é a palha de aço, não é? Ah, professora, essa aí eu tenho em casa, essa aqui é fácil. Então, eu trouxe aqui seco, completamente seco, como vem dentro da embalagem. E aqui, olha, um exemplo clássico, gente. Isso aqui eu deixei exposto com um pouquinho de água. Ah, professora, fui lavar a louça e esqueci, por exemplo, ela do lado de fora. Quem lava a louça sabe. Se deixar a palha de aço fora com a ação da água e do oxigênio, vai acontecer o quê, gente? E ferrugem. Vocês conseguem perceber que já tem aqui, olha, um pouco de ferrugem? Então, a dica é o quê? Se utilizar a palha de aço para lavar a louça, sempre deixa, após o término, dá uma enxugada e deixa dentro de um pote com tampa, justamente para impedir a oxidação, a transformação química acontecer. Bom, outro exemplo bem legal. Eu recortei, no início da aula, essa maçã. Vocês conseguem perceber que ela começou a ficar escura? Poxa, professora, por quê? É exatamente o oxigênio do ambiente, ele está reagindo com a maçã. E uma dica legal para essa transformação química não acontecer é o quê? O uso do limão. Por quê, professora? O limão, ele contém o quê? Vitamina C, o ácido escórbico. O ácido, ele impede a reação de oxidação, ele vai impedir essa reação do oxigênio, impedindo o quê? Que a maçã fique escura e fique sempre na sua coloração normal. Lindo, não é mesmo? E a parte mais legal da aula agora, você vai precisar de uma bola de aniversário, um funil, o bicarbonato de sódio, uma garrafa PET e o vinagre. O funil, nós vamos utilizar para colocarmos o bicarbonato dentro da bola. Vamos lá? Bom, já foi todo, percebem? E a substância está aqui dentro. Agora, colocaremos o vinagre dentro da nossa garrafa PET. Ah, professora, qual a quantidade? Mais ou menos até cobrir a primeira linha da garrafa. Ok? Então, agora o que faremos? Vamos colocar a bola na boca da garrafa. Quando a bola estiver completamente aderida na boca da garrafa, nós vamos colocar o conteúdo da bola dentro da garrafa. Olha isso aqui. E aí, o que aconteceu aqui, galerinha? Poxa, professora, foi uma transformação química. E aí vocês acertaram. O que aconteceu? Puxa agora a câmera para mim. O que aconteceu? Que essa bola encheu a esse ponto. E aí, o que você acha? Como você explica isso? Esse fenômeno, essa reação química, essa transformação química. Bom, nós colocamos o bicarbonato de sódio junto com o vinagre, que é um ácido, né? Então, aqui nós vamos ter uma reação e nessa reação química vai ser formado outros produtos, né? Você tem aqui uma formação de água com um pouco de acetato, mas principalmente o quê? O gás carbônico. Então, essa reação, essa transformação química liberou esse gás. E através do balão, a gente conseguiu perceber a existência desse gás após a reação química. E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Isabela Gonçalves e eu faço parte da equipe de professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu atuo como professora desde 2016 e vim hoje contar um pouquinho das minhas memórias e da minha relação com a Rede Municipal de Ensino. A minha história começa desde a minha educação infantil, que na verdade a gente chamava de Jardim de Infância. E foi até o último ano do Ensino Fundamental. Eu passei por diferentes escolas, como a Carvalho Mourão, como a Escola Municipal Armando Fajardo, Lafayette de Andrade, Souza Carneiro. E os dois últimos anos do Ensino Fundamental, eu realizei na Escola Municipal Cientista Mário Creife. E escola é essa que eu tenho um carinho muito especial, porque é a escola que eu trabalho. Desde que eu entrei na Rede Municipal, eu atuo como professora dessa escola. Eu tenho muitas memórias da Rede Municipal, em especial na Mário Creife, principalmente com a professora de Artes, a professora Lucie, do qual eu tenho uma telha até hoje que eu montei com ela e fiz a pintura. E também com a minha professora de Matemática, a professora Márcia, que atualmente é a diretora dessa escola. Então eu me sinto com esse sentimento de devolver tudo que eu pude aproveitar e aprender da Rede Municipal. E eu agora, como professora, nessa escola, eu consigo devolver aos alunos e mostrar que eles também conseguem. Obrigada. Tchau, tchau.